E a gente descobriu o que? Que estamos grávidos! Pois é, mas por que não dá pra fazer um anticoncepcional que faz a gente sentir mais vontade? A gente faz muito cocô nessa época. Muito cocô. Existem três tipos de pinto. Por que uma pessoa geralmente continua num relacionamento abusivo? Quando eu digo as pessoas, eu estou querendo falar de mulheres e de homens. 20 mil comentários. 2 falando alguma merda. Mas continua zoado da mente. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Clica lá, não custa nada, velho. Isso ainda ajuda esse canal a sobreviver. E eu também, no caso. E a Clara e os três cachorros.